Música Solta, solta, solta o cinto, a franga se solta, as mãos só de canha, e vem sempre a mão de soltar. Música Larga a gravata ao teu reto, quem tem um esqueleto só quer balançar. Música Joga, joga, joga o salto a roxina, vampira, soltura a menina, e o sangue da guitarra. Música 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 Aplausos